Amado irmão, amado irmão, é você que nos acompanha através do sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes. Nós tivemos hoje aqui conosco Dom Sérgio da Rocha, onde ele fez uma entrevista, onde você vai participar agora, vai assistir e vai ouvir aquilo que a igreja pensa sobre esta grande obra de Deus. Onde ele diz para nós aquilo que realmente ele sente no coração. Então, amigo, sente aí no seu lugarzinho e acompanhe conosco essa bela entrevista. Estamos aqui com o nosso arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha. Dom Sérgio, com muita alegria, nós estamos aqui hoje com o senhor recebendo o senhor aqui na sua segunda visita conosco. E gostaríamos de saber do senhor, qual a visão que o senhor teve da primeira visita e agora essa segunda? Bem, eu fico muito feliz de ver o andamento aqui das obras, da primeira vez que aqui estive até hoje. Eu vejo que já se construiu muito, estamos aqui já com as obras bastante adiantadas, já em condições de uso. Por isso, eu fico muito contente, mas também agradecido. Primeiramente, agradecer a Deus, que é Ele quem constrói a casa. Mas também agradecer muito ao nosso querido padre Moacir e a comunidade de renascidos em Pentecoste, assim como a tantos irmãos e irmãs que têm dado apoio para essa construção do centro de evangelização. Dom Sérgio, aqui no centro de evangelização é a nossa casa, a casa dos renascidos em Pentecoste. E esperamos nós aqui fazer um grande trabalho para o reino de Deus, para que as pessoas se acheguem mais próximas de Deus. Qual a sua expectativa, a expectativa do Senhor, sobre esse trabalho da comunidade de renascidos em Pentecostes? Então, nós temos muita esperança que esse centro de evangelização possa cumprir aquilo que ele se propõe no seu próprio nome, não é? Que seja mesmo aqui um centro de irradiação do evangelho, da luz de Deus, da presença do Espírito de Deus, da palavra de Deus anunciada, celebrada e testemunhada na igreja. Nós sabemos que hoje a igreja tem necessidade de gente muito dedicada à evangelização. Nós temos falado já há muito tempo de uma nova evangelização. O nosso saudoso e muito querido São João Paulo II já falava de uma nova evangelização, da necessidade dessa nova evangelização, dizendo do novo ardor, dos novos métodos, novas linguagens ou expressões. E o Papa Bento XVI promoveu um sínodo sobre a nova evangelização, para dizer que a igreja hoje precisa cada vez mais ser uma igreja evangelizadora. E para isso nós necessitamos de gente disposta a evangelizar. Mas que por primeiro acolha o evangelho e faça a experiência da vida nova em Cristo, vivendo em comunidade. Por isso é que eu vejo com muita esperança o trabalho da comunidade Renascido em Pentecostes, e sobretudo esta obra admirável que é o Centro de Evangelização. Que a comunidade possa ser sinal e estímulo para que toda a igreja seja cada vez mais uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, que abraça essa causa de uma nova evangelização. E é claro que esse local, esse centro que está sendo construído de maneira tão bela, possa mesmo ser um centro verdadeiro de evangelização. Isto é onde as pessoas aprendem como discípulos e discípulos de Cristo a acolher e a viver o evangelho, mas também se dispõem a levar essa boa nova aos outros, sendo testemunhas no dia a dia da vida. Então, Sérgio, o nosso centro de evangelização, como o senhor viu, ele está com a imagem dos papas. Somos grandes locais, quase todos os nossos locais têm uma imagem, onde o padre nos diz que é a ligação da igreja triunfante com a igreja peregrina. E os peregrinos que nos ajudam nessa construção. O povo de Deus, esse povo tão amado, que nos ajuda nessa construção, tanto com a ajuda espiritual como com a ajuda material. E isso, assim, é um novo chamado também da nossa igreja. A Semana de Pentecostes, onde nós tivemos milhões de pessoas conosco, e essas pessoas vêm nos ajudar para que a gente possa concluir, como o padre falou com o senhor, se Deus quiser até dezembro do ano que vem, nós possamos já iniciar o nosso trabalho aqui. O que o senhor acha dessa disponibilidade do povo católico hoje, para essa ajuda do centro de evangelização? Esse centro de evangelização é primeiramente construído pelo senhor. Deus quem constrói. Se ele não construísse a casa em vão, trabalhariam aqueles que a constroem, como diz a Sagrada Escritura. Mas é claro que Deus conta conosco para construir, para realizar a sua obra. E ele conta com a comunidade de Renascidos em Pentecostes, de modo especial, conta com o nosso caríssimo padre Moacir. Mas também é claro que somente a comunidade e o padre não conseguiriam construir uma obra como esta. Então, aqui já tem sido muito importante a colaboração dos fiéis, e com certeza, cada vez mais, essa colaboração será generosa, uma vez que as pessoas também vendo a própria construção, vão com certeza se animando ainda mais a colaborar para que ela seja concluída de maneira mais completa e feliz possível. Por isso, eu quero agradecer a todos os que já têm colaborado, de alguma maneira, para a edificação desse centro de evangelização. Mas também quero expressar aqui o nosso desejo sincero de que cada vez mais haja o apoio da própria comunidade eclesial para que esse centro de evangelização seja mesmo construído pelo senhor e pela igreja. Igreja que conta com cada um dos fiéis, não se resume ou se reduz apenas algumas pessoas. Por isso que eu me alegro com a colaboração que já existe, mas tenho esperança que cada vez mais os irmãos e irmãs vão também ajudar a concluir esta obra, que já está, graças a Deus, cada vez mais adiantada, já praticamente em condições de uso. Então, que Deus possa abençoar a comunidade renascida em Pentecostes, nosso caríssimo padre Moacir, paróquia São Pedro Apóstolo e todas as pessoas e benfeitores desta obra que nós tanto esperamos contar para que a evangelização aconteça cada vez mais entre nós. Que Deus abençoe, que derrame as suas graças sobre todos aqueles que, de alguma maneira, têm ajudado nessa construção. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui com o nosso pai fundador, o padre Moacir Anastácio, onde nós tivemos hoje a visita de Dom Sérgio, conosco, padre. E como o senhor achou, como o senhor sentiu a presença de nosso acerbispo aqui hoje? A presença de Dom Sérgio aqui no Centro de Evangelização, apesar que ele já esteve aqui uma primeira vez há dois anos, provavelmente quando ele chegou aqui na Arquidiocese. Na época ele ficou muito impressionado com o tamanho do Centro de Evangelização. E depois de dois anos ele volta para ver o que aconteceu nesse intervalo de tempo e saiu daqui bastante impressionado. Porque graças a Deus, o Centro de Evangelização será um lugar de peregrinação, será um lugar de muita paz, de muita graça. E a visita de Dom Sérgio nos confirma isso, confirma que estamos fazendo a vontade de Deus, estamos no caminho certo e graças a Deus ele esteve aqui, graças a Deus mais uma vez ele renovou o apoio espiritual, moral, a sua amizade, o seu carinho pelos renascidos em Pentecoste. Então eu mesmo fico muito contente, muito feliz com a visita de Dom Sérgio com apoio nesse projeto que ele reconhece como um projeto de Deus, como o senhor tem falado no nosso coração. Amém. Padre, nós queremos pedir a bênção. A bênção para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham diariamente, a nossa rádio, a nossa TV está aí enchendo as casas da ação do Espírito. Então pedimos ao senhor que possa dar uma bênção para cada um que está nos ouvindo hoje. Então que Deus possa abençar todo o sistema renascido em Pentecoste, a central renascida em Pentecoste, que Deus possa abençoar você, a sua casa, você que está nos acompanhando sempre, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e que tu seja sempre abençoado com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.